Chegou a hora de você comprar o seu seminovo, agora o lugar ideal para você comprar o seu seminovo é aqui na Seminovos Unidas com uma loja novinha em folha só esperando você. Ô Wagner, são duas lojas na cidade, hoje a gente está gravando aqui na loja novinha, vamos falar dessa loja? É a loja da Faria Lima, aqui próximo do HB. Facinho de encontrar, né Wagner? Facinho de encontrar, Faria Lima todo mundo conhece em São José do Rio Preto e região. É isso aí, aqui na Zona Sul, uma loja novinha em folha com carros com ofertas incríveis. Oferta é o que a gente gosta, né Wagner? É isso aí, Lu. Vamos a elas, esse carro aqui, Wagner? É um Logan para 35.990, Lu. Completo? Completo. Que ano que ele é, Wagner? Ele é 2015 com um ano de garantia. Olha só, só a Seminovos Unidas tem essa oferta incrível para você. Quer ver mais? Então vamos passar para esse outro carro, é um Cobalt. Esse é um Cobalt também 2015 para 41.290, também com um ano de garantia. Também completinho? Ele é completo. Gente, só a garantia das Seminovos Unidas garante para você aquilo que você precisa. Carro bom, com preço bom e o melhor atendimento é nas Seminovos Unidas, com uma loja novinha em folha para você. Nesta loja, o endereço, vamos falar de novo? É Avenida Faria Lima, 5138. Telefone dessa loja aqui, Wagner? É 3513-8800. Agora a loja lá está ainda, né? Está funcionando. Qual é o endereço? Filadélfia Poveia Neto, 1575. É isso aí, Seminovos Unidas, garantia especializada para você. Corre para cá. Vem para cá.